Quando estás a chorar E dos teus olhos enxugo todas as lágrimas Transformo em alegria o teu pranto e tua dor Sou o teu Deus que cuida de ti Sou o teu Deus que cuida de ti Se estás caído eu te ponho de pé Sou o teu alimento quando fraco estiver Segura em minhas mãos e te levarei a campos verdejantes Entrega o teu caminho e será tua flor Plantada junto a correntes de águas Plantada junto a correntes de águas Se o meu povo que se chamar Pelo meu nome se humilhar e orar E me buscar e se converter dos seus maus caminhos Então dos céus eu ouvirei E os seus pecados perdoarei E sararei A sua terra Se estás caído eu te ponho de pé Sou o teu Deus que cuida de pé Sou o teu alimento quando fraco estiver Segura em minhas mãos e te levarei a campos verdejantes Entrega o teu caminho Entrega o teu caminho e serás como árvore Plantada junto a correntes de águas Plantada junto a correntes de águas Se o meu povo que se chamar Se o meu povo que se chamar Pelo meu nome se humilhar e orar E me buscar e se converter dos seus maus caminhos Se o seu dom dos céus eu ouvirei E os seus pecados perdoarei E sararei E sararei A sua terra Se o meu povo que se chamar Se o meu povo que se Dreamア Seu dom dos céus eu ouvirei E os seus pecados perdoarei E salarei a sua terra